E aí família? Tudo verde com vocês, gente, é surreal. É surreal o que a gente tá vivendo hoje, cara. E eu tô acordada desde as seis, na verdade, mal dormi, né? Porque uma hora da manhã eu ainda estava acordada. E cara, eu falei pra vocês que ia ter muito conteúdo nesse canal, então me aguardem hoje nesse canal. Mas me aguardem mesmo, já bota a notificação aí, verifica se a notificação tá ativa porque vai ter muita coisa e a gente já vai começar. Agora, só lembrando que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, gente, o aplicativo mais completo pra você acompanhar tudo o que rolou nessa final do Palmeiras campeão em cima do Flamengo. Então baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. O aplicativo é gratuito, tem pra Android, tem pra iOS, além de você também poder assistir a Boom Desliga ao vivo. Belezinha? Aproveita que já chegou no vídeo até aqui, amigão. Deixa o like, mas deixa muito like mesmo. Se inscreva aqui no canal e como eu falei, ative esse sino de notificação porque vai ter muito conteúdo bom. Vocês vão rir muito aqui comigo, né? Porque na hora de fazer a cássia de meme é gostosinho, não é? Não é gostosinho? Tirar textosinho fora de contexto. É, a gente que acaba se tornando uma pessoa pública, enfim, dando a cara, né? Tem um canal que é visualizado por muitas pessoas, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Eu tô aprendendo aos poucos, apesar de algumas coisas me machucarem ainda, né? Por eu me estressar, que as pessoas tiram fora de contexto e tudo. Então essa parte é a única parte que me deixa irritada. Mas eu já virei muito meme, inclusive na torcida do Flamengo, já fui muito zoada. Canais, toda a derrota do Palmeiras pro Flamengo, o canal pega meu vídeo, bota lá pra fazer react em cima. E tá, beleza. Eu tenho que aprender a conviver com isso, mas chegou o meu momento. Porque assim como eu falei pra vocês, que nos últimos dias aí, como eu virei meme, no jogo depois contra o São Paulo, o mundo não gira. Ele capota. Ele capota e chegou o meu momento, eu falei que vocês iam ter que me aguentar. Agora vocês vão ter que me aguentar, porque agora eu vou reagir aqui. Os comentários dos flamenguistas soberbos. Por que vocês foram soberbos? Vocês perderam esse título porque vocês entraram achando que seriam campeões em cima do Palmeiras e que iriam golear. E esqueceram que o Palmeiras tem tradição na Libertadores. Esqueceram que o Palmeiras é o time que tem mais gols, que tem mais participações. Vocês esqueceram que a gente era o atual campeão da Libertadores. E vocês entraram com soberba, tá? Renato Gaúcho, você dando entrevistinha depois do jogo, né? Dizendo que sabia como que o Abel ia jogar. Sabia então por que perdeu. Você é um arrogante. Você é um tremendo arrogante. Talvez esteja no clube certo. Porque eu vi uma soberba enorme da torcida do Flamengo. Poucos, poucos torcedores estavam com os pés no chão. E eu digo isso porque eu tenho um canal aqui de comunicação, esse que você tá assistindo. E eu recebi muitos comentários dizendo que era do Flamengo. E a gente vai reagir isso junto. E no final, um vídeo que viralizou aí. E eu tenho a resposta, tá? Eu vou... é o direito de resposta da Cássia, né? Então, fiquem comigo até o final pra gente dar muita risada. Vamos começar então? Vamos lá. BJ falou... O que o Flamengo vai golear hoje não tá escrito? Hum... gol do Deivinho, né? João Gabriel nada, absolutamente nada tira o título do Flamengo amanhã. Se o rubro negro não golear, vai ser um absurdo. Que absurdo! Absurdo! Chora! Senta e chora, amigão. Porque foi um absurdo que aconteceu mesmo. A gente... nós somos donos do Maracanã, né? E agora somos donos em Montevidéu também. A torcida voltou triste, chorando. Vamos lá. Vamos continuar que tem muita coisa. O que é o vinho? Tricolor. Sou tricolor, mas tenho que falar. O Flamengo vai golear os porcos, amigão. Chora não. Vai ter que trocar a faixa do estádio, viu? Porque a obsessão é a nossa história. Agora é a nossa história também. Nós também somos tri. Muda lá. Vocês estão passando vergonha com a faixa, tá? É uma dica da tia Cássia que muda, rasga, enfia no rabo a faixa. Mas não vai fazer sentido mais nenhum, porque nós também somos tri. Belezinha? Show? Show de bola? Então vamos lá. Vamos continuar. É hoje que o Palmeiras lete. É hoje que o Palmeiras vai peidar na farofa e o Flamengo vai golear eles. Hum... É mê, né? Que merda, hein? Sabia, não? Queria que o Palmeiras ganhasse. Queria. Mas sabemos que vai ser massacre e o Flamengo vai golear o Palmeiras. Hum... Eu vi mesmo. Gol do Veiga, hein? O Caio Silva falou. Jogo aberto. 90% voltou no Palmeiras para a final amanhã. Então o Flamengo vai golear. E é o Gusta. Gusta? Nossa, Gusta. Vamos lá. Amanhã o Flamengo vai golear o Palmeiras. Vai ser a maior goleada da história de uma final de Libertadores. Será vergonhoso de ver a cara de derrotados dos jogadores do Palmeiras. Aí ele termina, né, escrevendo o seguinte. Passei muito tempo me segurando para não zicar, mas infelizmente não consegui segurar mais. Na verdade, foi muito bom ver a cara dos jogadores do Flamengo, né? O Bruno Henrique até agora no bolso do Mike. O Gabigol se tornou gandula do Everton. Parabéns, Gabigol. Muito obrigada, né? Você ajudou o Everton a não cansar tanto. Então, muito bom. Muito bom. O Gia falou, mano, o Flamengo vai amassar. Tá ligado? Vai fazer purê. 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 Purê do que, amigo? Purê de urubu? Será que existe? Vamos continuar. Flamengo vai amassar o time do Palmeiras. Mais uma final histórica. Vocês vão ver. Histórica, tá? Você ainda escreveu errado. Você escreveu história. Sábado, 5 horas, chega nunca, pô. Ansioso pra ver um jogo bom. Mas a verdade é que o Flamengo vai amassar o Palmeiras. É mesmo, Lucas? É mesmo? Sabia, não? Agora vamos pros comentários aqui no canal também, né? Porque ele também teve muita coisa. Ah, não. Tem mais um aqui, ó. É o carinha da favela, ó. O nome tá escrito, tá? É, da favela. Mano, eu tenho certeza que o Flamengo vai amassar o Palmeiras. Vai tomar no cu. Hum, entendi. Certo. Agora vamos pros comentários que eu recebi aqui no canal. O senhor Isaac Dias da Costa, você se encontra presente nesse vídeo? O Flamengo vai amassar esse time do Palmeiras. O Flamengo tem um elenco muito mais técnico. Às vezes, nem tudo é a técnica. Às vezes, falta... Na verdade, às vezes não. Faltou pro Flamengo que teve no Palmeiras. Garra, vontade, né? O Palmeiras entrou com uma motivação muito grande. Porque ninguém, ninguém colocou o Palmeiras como favorito. Até a própria torcida do Palmeiras, em certos momentos, né? Estava desconfiada por um... A gente teve algumas sequências ruins. Mas eu trouxe pra vocês aqui uns três dias antes da final. Falei, gente, torcedor do Palmeiras, vamos acreditar. Porque se a gente não acreditar, ninguém vai. E o elenco do Palmeiras abraçou isso. E o Abel, que sabe fazer isso muito bem. E a preeleção do Felipe Melo foi foda. Foi foda. De se emocionar mesmo. E o Devinho também, depois do jogo, falando. Inclusive, eu vou cumprir a promessa, né? Mais uma vez, a boca da Cássia. Gente, tantos jogadores que eu poderia falar. Eu falei o Deverson. Porque, eu juro, eu não imaginava que o Abel fosse colocar o Deverson. Eu fiz essa brincadeira. Ah, se o Deverson fizer o gol do título, eu vou lá. Com uma frase escrito, desculpa, Deverson. E aconteceu. E eu vou cumprir. Tá? Eu vou. Porque eu sou uma mulher de palavra. A Graziele, Leonardo, falou o seguinte. A torcida do Palmeiras cabe dentro de um fusquinha. Minha filhinha faz mais barulho. Fraca demais. A torcida do Palmeiras cabe dentro de um fusquinha. Então, fique com esse vídeo da torcida do Palmeiras fazendo a festa no centenário. Calou a torcida do Flamengo. Não é números, filhão? Vocês estavam em maioria. Mas o melhor, a torcida melhor que calou, que cantou mais uma vez, assim como já calamos vocês no Maracanã, foi a torcida do Palmeiras, né? Foi a torcida do Palmeiras. Antônio Brito. Coitado, os felizes antes do jogo, depois chora. KKK, cheiro verde. Cheiro verde não. Cheirinho. Cheirinho. Oh! Tô sentindo um cheirinho aqui. Ai, ai. Ai, ai. Rosana Pereira. Muito antes de aquecer a nossa... Muito antes já estava em festa. Agora é só esperar na pito final. Dali Mengão. Tri da América. Opa! Que ano que vai ser Tri da América? Porque esse daqui não dá mais não. Viu? Você tem que editar seu comentário aí. Tá bom, Rosana? Edita aí. Tem opção de editar, tá? Reinaldo. É fake. Estão em São Paulo. 4x1 Mengão na porcada. Olha o Arrascaeta. Arrascaeta? Cadê o Arrascaeta? Tô procurando. Eu não vi o Arrascaeta. O Arrascaeta tava jogando? É mesmo? É! Foda-se. Gente, eu nunca me diverti tanto, cara. Eu nunca me diverti tanto. Ah, Leandro. Flamengo, tricampeão da Libertadores. 27 de novembro de 2021. Acorda! Eu tô acordada. Gente, eu tenho agora dois vídeos aqui pra reagir. Um que viralizou de uma menina, que eu já vou acompanhar aqui com vocês. Mas vamos assistir esse aqui, né? O que será que o cara vai fazer agora? Hum, tatuagem tricampeão da Libertadores 2021. Tricampeão da Libertadores 2021. Fala comigo, profissional. Ah, Jesus! Você vai fazer o que, amigão, agora? Ó, o meu tatuador, talvez ele consiga cobrir essa tatuagem aí, né? Ou colocar um símbolo do Palmeiras, pra você não passar muita vergonha. Enfim, vai tentar fazer alguma coisa, amigão, porque ficou feio pra você, né? Agora, vamos lá. Vamos lá, vamos reagir. A torcedora do Flamengo, que, né, fez graça antes do jogo, cantando musiquinha, enfim, com a torcida. E eu acho que a gente tem o direito da resposta, né? Então eu trouxe a resposta pra ela. Vamos escutar ela cantando primeiro. Vamos lá. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? No pote... Eu sou filho, eu tô aqui. O Maracá nunca foi lá. Sério? Potivista, eu vou vir e ter. Ninguém. Não tem torcida, pra apoiar. Não tem torcida. É? É? Então vamos lá, amigona, você gostou de ficar famosa? É legal, né? Legal, já passei por isso, é muito legal Então vamos lá pro direito de resposta Inclusive eu vou deixar os créditos aqui para Mila Sep Mila, e eu vi, né, no perfil dela no Twitter Achei muito legal, e vamos lá, direito de resposta, né? E no seu maraca eu fui bi Montevidéu foi passear Comemorar antes da hora E no cheirinho vou ficar E eu tô aqui, eu tô aqui Verdão é tri, verdão é tri Verdão é tri, verdão é tri E a torcida mista vai sumir Aê, moleque, segura o tri do verdão Segura, vai segurando Vai segurando É isso aí Esse foi o primeiro vídeo, tá? Agora a gente vai reagir aos jornalistas Então vou voltar com mais conteúdo E vai ter uma paródia muito foda Inclusive você perdeu o pós-jogo de ontem, gente Assista, porque o negócio foi surreal A festa que a gente fez aqui Então assista, cara Assista, assista esse pós-jogo Eu vou deixar no card Gente, tinha muito mais comentários Mas eu ia ficar aqui o dia inteiro lendo Eu ficaria o dia inteiro aqui dando risada Mas eu tenho mais conteúdo para preparar para vocês Então um beijo, torcida do Flamengo Obrigada pela audiência aí E estou esperando Peguem esse vídeo também Reajam a ele Vai ser muito legal Tá bom? Beijo A gente se vê Avante palestra, segura meu tri Hahaha